A gente tem recebido aí reclamações, as pessoas reclamam que a lâmpada da rua está queimada. Esse serviço, gente, não é mais de responsabilidade da Electro, tá? Esse serviço passou a ser de responsabilidade do município, que por sua vez contratou uma empresa e a Prefeitura está investindo em lâmpadas de LED, e não só nas avenidas, mas também vai ampliar essas lâmpadas de LED para as ruas da cidade. Desde que o serviço de iluminação pública passou a ser de responsabilidade do município, a Prefeitura passou a investir mais na instalação de lâmpadas de LED. O secretário de Infraestrutura, Asmar Dias, destaca como está o trabalho da iluminação pública na cidade. A gente ainda continua naquele projeto ainda, que nós temos uma empresa hoje contratada, que ela só está conseguindo, dentro do escopo do projeto deles, que foi criado no contrato, somente a manutenção, que é a troca das lâmpadas, que consta no contrato. A Prefeitura de Três Lagoas tem feito a substituição das lâmpadas atuais por lâmpadas de LED, que iluminam mais e são mais econômicas. Acredito que agora, no mês de agosto, a gente vai estar licitando, até porque também o prefeito já conseguiu um recurso aí também, para a gente estar fazendo a troca de lâmpadas de gás de vapor de sódio por LED, e os pontos vazios. O que seriam esses pontos vazios? Hoje, nós temos vários bairros na cidade de Três Lagoas, que com o crescimento, a Electro não conseguiu, até porque também isso aí foi passado para o município, ela não conseguiu fazer a implantação desses posteamentos. Nesse novo projeto que a gente está desenvolvendo, a gente vai poder criar esses pontos vazios. Como seria? A Ana, consumidora, chega aqui, eu construí uma casa num bairro tal e na frente da minha casa não tem poste, lá é escuro. Dentro desse projeto, a gente vai estar contemplando toda a cidade. Então, a gente pode ir lá, faz o posteamento, pede a ligação da Electro, a Electro vai lá e liga um poste na frente da sua casa. Um exemplo, não seria para atender todas as casas, mas, em si, só para que as pessoas que estão nos ouvindo e vendo, elas possam entender como que vai ficar. Então, eu acredito, ano que para o ano que vem, cara, a gente vai estar bem, com a Três Lagoas bem iluminada, digamos assim. Até porque a ideia do prefeito é trocar todas as lâmpadas antigas, que é a de vapor de sódio, por LED. Anteriormente, esse serviço era administrado pela empresa Electro, que ainda continua responsável pela rede de alta e baixa tensão do município. Além disso, criou um call center para atender as demandas sobre iluminação pública. No entanto, de acordo com o secretário, os moradores não têm feito as solicitações por meio deste serviço. Hoje nós temos mais reclamações do que solicitações, né? Tanto é que eu estou com os números aqui, de janeiro até julho aqui, como você mesmo está podendo ver, nós temos 89% das demandas do que foi solicitado foi através da ronda da própria empresa, que ela tem uma equipe que sai andando na cidade, e de acordo com as necessidades, eles vão fazendo as manutenções. E 11% foi feito através do call center. Então, resumindo, as pessoas preferem ir no Facebook, por WhatsApp, por aqui na nossa ouvidoria, fazer solicitações. Mas não procuram o call center. Da ronda foram trocados 9.840 lâmpadas. Pelo call center, 11.161. Totalizando 11.001 troca esse ano. Para quem precisa entrar em contato no call center, o secretário informa o telefone. Esse telefone, ele é exclusivo da empresa, tá? E ele é tanto o telefone quanto o WhatsApp. As pessoas que puderem marcar, que é o 21040271. Repito, 21040271. É tanto o telefone como o WhatsApp também. De repente a pessoa não quer ligar, mas ela pode mandar uma mensagem. Na avaliação do secretário de infraestrutura, desde que o serviço de iluminação pública passou a ser de responsabilidade do município, houve melhora no serviço. Em retorno, eu acho que nós temos aí um ponto positivo, né? Porque antes a ELEC demorava até 30 dias para fazer a reposição dessas lâmpadas. Hoje, pelo call center, não. O call center, ele recebeu a demanda, ele já vai no inloco, verifica a necessidade e faz a substituição, né? Às vezes não é por ser vários e vários pontos, às vezes não é com a rapidez que o morador quer. Mas a gente está conseguindo.